Olá, amigos e amigas, se acompanha o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira à noite, dia 22 de maio, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. É a Série D, é como se fosse a quarta divisão, o quarto piso, A, B, C e D, e é totalmente diferente o regulamento. Na A e na B, vocês sabem, são 20 clubes, turno e retorno. Na C, são 20 clubes, mas só turno, ou seja, só 19 rodadas, aí os oito primeiros vão para os quadrangulares finais e os quatro últimos caem. Na D, é diferente, são 64 clubes divididos em oito chaves regionalizadas, e aí dentro das oito chaves, você faz turno e retorno, ou seja, sete jogos no turno, sete no retorno. Terminando essa primeira fase, os quatro primeiros colocados de cada um dos oito grupos, num total de 32, vão para a segunda fase, e aí nós começamos com os mata-matas, certo? Quatro vão subir para C, e é isso, o campeonato é assim. Então, para explicar para vocês o regulamento, e claro, né, 64 clubes, é muito jogo, muito jogo, mas jogos legais, para vocês pegarem, tem um exemplo do equilíbrio do campeonato, só três times após essas três rodadas estão 100%. O ferroviário do Ceará, que caiu ano passado da C para D, ferroviário vai bem do Paulinho Kubayashi, outro que está 100%, o Camboriú, Camboriú de Santa Catarina, também 100%, e a portuguesa, portuguesinha com todo o respeito, do Rio de Janeiro, os três estão 100%. E nós temos dois 100% negativos, que ainda não venceram e preocupam, né? O Nova Iguaçu, a gente falou da portuguesinha do Rio, Nova Iguaçu do Rio também, não fez nenhum ponto, e qual que é o outro time? Ah, e o Real Ariquemes lá de Rondônia, também não fez nenhum ponto. E como você tem 14 jogos, é óbvio que você pode recuperar, você tem ainda mais 11 rodadas. Mas, por exemplo, no grupo 1, existe um equilíbrio muito grande, tem alguns que tem algumas pequenas disparidades, mas vocês vão ver, grupo por grupo, jogo por jogo, como está a situação de cada um dos times. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, já gravei o vídeo da Série A, já gravei o vídeo da Série B, que começa hoje, eu estou gravando o vídeo terça-feira, 23 de maio, já começa hoje a nova rodada da Série B. Gravei ontem à noite o vídeo da C junto com o vídeo da A, enfim, vai lá, curte, dê sua opinião, dê seu like, vamos trocar ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar, JR, Luiz com Z, tá bom? Então vamos lá, porque são muitos jogos, e eu quero posicionar vocês como está a situação de cada grupo. No grupo 1, Nacional, lá do Amazonas, 1, Porto Solimões, também do Amazonas, 0, um duelo estadual, Ceará fez o gol do Nacional, o Nacional foi a 6 pontos e é um dos times que lideram, Porto Solimões tem 3. Águia de Marabá, o Águia de Marabá, um parênteses aí, está disputando a final do campeonato paraense. Jogando em casa em Marabá, venceu o Remo por 1x0, agora nesse final de semana joga pelo empate para ser campeão, olha que legal. E embalado, depois de vencer o Remo no estadual, o Águia de Marabá jogou com o Maitá do Acre em casa e Luan Parede e o Adalto fizeram os gols do Águia de Marabá, que também tem 6 pontos. O São Raimundo, jogando lá em Roraima, fez 3x0 em cima do trem do Amapá. Gui, Gui, na verdade, Gui, Carlinhos e Alain Rosário fizeram os gols. E o único visitante que venceu nesse grupo 1 foi o Atunaluso, lá do Pará, que foi a do Acre jogar com o São Francisco e com o gol do Enzo fez 1x0. Olha que interessante está esse grupo a 1. Na primeira rodada, quatro times ganharam, evidentemente que quatro times perderam. Aí esses que ganharam na primeira rodada, perderam todos e esses quatro que perderam, na segunda rodada ganharam. Aí todos ficaram com 3 pontos. Agora nós tivemos novamente 4 vencedores. Então, pelos critérios de desempate, São Raimundo com 6 pontos é o primeiro, Águia do Marabá com 6 pontos é o segundo, Nacional do Amazonas com 6 pontos é o terceiro e Atuna, lá do Pará, com 6 pontos é a quarta. Mas olha o equilíbrio. Aí vem com 3, Princesa do Solimões, o Maitá, São Francisco e o Trem do Amapá. Tudo indica que esse grupo vai ser bem equilibrado, né? Três rodadas, 4 com 6, 4 com 3. Na primeira, 3, 4 com 3, 4 com 0. Na segunda, todo mundo com 3, porque os quatro que tinham 3 perderam. Então está muito legal esse grupo e já no final de semana nós teremos nesse grupo rodada sábado, domingo e segunda. Sábado, lá no Amapá, Trem e o Nacional do Amazonas, 16 horas. Sábado, 18 horas, no Acre, o Maitá recebendo a Atuna. Domingo, 17 horas, lá em Manaus, o Princesa Solimões, na verdade no Amazônia, não sei se o Princesa Solimões está jogando em Manaus, acho que não. Princesa Solimões e o São Raimundo de Roraima. E na segunda-feira, já que vai, acho que se não me engano, eu acho que é sábado que vai ser a final do Paraense, o Águia Marabá em casa vai receber o São Francisco. Então esses são os jogos já da quarta rodada, veja como tem um equilíbrio e promete esse grupo a um. Vamos para o grupo a dois, os resultados. O duelo do Maranhão, duelo maranhense, o Cordino venceu o Maranhão por 2 a 1. Debu e Paulo Vítor para o Cordino, Fabrício Pereira para o Maranhão. Calcaia e Atlético Ceará, duelo também estadual, dos dois times cearenses, o Calcaia perdeu do Atlético Ceará por 3 a 1. O Atlético Ceará marcou com David Torres, Digão e Diego. Estava 2 a 0 para o Atlético Ceará e o Jones defendeu um pênalti evitando que o Calcaia diminuísse. Aí o Calcaia foi descontar com o Wilkerson só aos 44, então Atlético Ceará 3, Calcaia 1. Duelo piauiense agora, Parnaíba e Fluminense de virada. O Flu lá do Piauí fez 1 a 0 com o Mateusão, mas o Jorge cobreu no pênalti e o Índio viraram para o Parnaíba. Bela campanha do Parnaíba, venceu o duelo estadual. E o 100%, nove pontos em três jogos, o Ferroviário recebeu Tocantinópolis e fez 1 a 0, gol do Abner. Gol do Abner. Nesse grupo a 2, nós tivemos uma mudança no G4. Lembre sempre que dos 8, você tem que sempre ter a base dos 4 que vão se classificar. Então o Ferroviário segue líder com 9 pontos, 100%. Parnaíba segue vice-líder com 7 pontos. O Atlético Ceará segue na terceira colocação com 5 pontos. E o Cordino que ganhou do Maranhão, tirou o Calcaia do G4. O Cordino agora é o quarto com 4 pontos. Maranhão e Calcaia tem 2. Pelos critérios, Maranhão é o quinto, Calcaia é o sexto. Tocantinópolis tem 1 e o Fluminense do Piauí tem 1. Então os 4 são Ferroviário, Parnaíba, Atlético Cearense e agora o Cordino que tirou o Calcaia. Certo? É essa que está a situação do grupo a 2. Nesse grupo a 2, sábado, nós vamos ter Maranhão e Parnaíba, lá no Maranhão. Sábado, 16 horas. Domingo, 15 e 30. Lá no Piauí, o Fluminense recebendo o Cordino. Fluminense e Cordino. 16 horas do domingo, Tocantinópolis e Atlético Cearense, lá em Tocantins. E 17 horas de domingo, 100% Ferroviário, recebendo o Calcaia, duelo cearense. Aí entre o líder 100% Ferroviário contra o Calcaia. Vamos para o grupo A3, onde no duelo paraibano, o Souza, que tinha 100% de aproveitamento, acabou perdendo para o Nacional da Paraíba, duelo paraibano. O Kelbaiano fez o gol do Nacional, o Nacional chegou a 6 pontos junto com o Souza, mas nos critérios o Souza mesmo perdendo ainda é líder. Mas você vê, o Souza tem 6 e o Nacional tem 6. E outro que tem 6 tumultuando aí na briga boa. Nesse grupo é o Santa Cruz, gente. A torcida do Santa é espetacular. Série D, apoiando o time. Gente, tinha 30 mil e 46 pessoas, mais de 30 mil no jogo do Santinha. Santinha, com todo o respeito do mundo, tricolor. Ítalo Melo fez o gol do Santa Cruz, que fez 1x0 no duelo difícil contra o Campinense, lá da Paraíba, de Campina Grande. Duelo difícil. Santa Cruz foi a 6, então você tem o Souza com 6, o Nacional com 6, Santa Cruz com 6. E o Campinense, mesmo perdendo, ele está no G4 na quarta colocação com 4 pontos. Então esse grupo também tem um equilíbrio aí. E digo mais, o Pacatus e o Potiguar tem 4 também, que nem o Campinense. Mas nos critérios, eles estão fora. Por exemplo, o Potiguar empatou com o Lanterninha Globo lá no Rio Grande do Norte. Perdeu até o técnico Júnior Câmara, que acabou sendo demitido, porque o time não ganhou do Lanterna. Mas o Potiguar tem 4 pontos e está bem colocado. Está ali na briga, né? E no outro jogo do grupo, no duelo cearense, o Pacajus fez 2x0 em cima do Iguatu. Guto de pênalti Vinícius fizeram do Pacajus. O Zelove, lembra do Zelove? Está lá no Iguatu do Ceará, fez o gol do Iguatu. O Iguatu tem 3 pontos, está na sétima colocação, 1 ponto do G4. Verdade seja dito. E o Pacajus, que é essa vitória, tem 4 também, junto com o Potiguar, mas fora do G4, que é o Campinense, com 4 nos critérios, está na situação do G4. Então, Souza 6, Nacional 6, Santa Cruz 6 e Campinense 4, são os times do G4. Nesse grupo A3, final de semana agora na quarta rodada. Sábado, 19 horas, Pacajus, lá no Ceará, recebendo o Globo do Rio Grande do Norte. Domingo, 16 horas, na Paraíba, o Nacional recebe o Santa Cruz. Olha que belo jogo. Também na Paraíba, lá em Souza, o Souza, a terra dos dinossauros, recebe o Campinense. E aí, finalizando essa rodada, o Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, recebendo o Iguatu, no domingo, 17 horas também. Então, esse é o grupo A3. Vamos para o grupo A4, onde nós tivemos mudança no G4 também. Saiu o Falcon do Sergipe e entrou o Jacuipense da Bahia, no G4. O Cruzeiro, o Cruzeiro, é Cruzeiro do Alagoas, tá? O Cruzeiro do Alagoas fez o duelo alagoano com o Asa, lá em Arapiraca, e meteu 2x0 com dois gols do Aurélio, hein? Assumiu a liderança do grupo com 7 e o Asa, que era líder, ficou na segunda colocação com 6. Mas os dois times aí, alagoanos, estão bem, estão no G4, tranquilo. Quem também está no G4 é o Bahia, lá de Feira de Centana, que empatou com o Retro do Pernambuco por 1x1. Kessler para o Bahia e Luizinho para o Retro. O Retro que contratou o técnico Marcelo Martellotti. Marcelo estreou fora de casa, empatando, aliás, uma curiosidade, né? São três rodadas, o Retro empatou as três rodadas. Mandou o treinador ir embora depois de dois empates consecutivos, e o Marcelo Martellotti estreou com um empate, somando um pontinho, ainda fora do G4. Então, se o Cruzeiro tem 7 e o Asa tem 6, o Bahia tem 4, e 4 também, Jacuipense, que é a novo integrante do G4 desse grupo A4. Por quê? Jacuipense, jogando em casa, empatou com o Atlético da Bahia, duelo baiano. O Atlético da Bahia tinha mandado embora o técnico Rodrigo Chaves e conseguiu empate com a Jacuipense. Jean Popó duas vezes marcaram com o Jacuipense, e o Leilson, o Adriano e o Michael Jackson fizeram os gols do Atlético da Bahia. Com esse empate, o Jacuipense ficou com os mesmos quatro pontos do Falcão, porque o Falcão perdeu no duelo sergipano com o Sergipe por 1 a 0. O Sergipe tinha mandado embora o técnico Rafael Jacques, e aí chegou o Leandro Senna, que subiu com o América de Natal ano passado da D para C, e já na sua estreia o Sergipe ganhou do Falcão e chegou a três pontos, deu a primeira vitória para a sua torcida. Então esse grupo ficou Cruzeiro de Alagoas com sete, Asa também de Alagoas, Arapiraca com seis, Bahia de Feira de Santana com quatro, Jacuipense com quatro, G4. Mas com quatro tem o Falcão que saiu do G4, Sergipe retrocou um três, estão ali próximo, só o Atlético da Bahia que somou seu primeiro pontinho está numa situação um pouco mais delicada. No grupo cinco também não tivemos mudanças no G4, não tivemos mudanças no G4. Ah, deixa eu falar os jogos do grupo quatro, senão vocês vão ficar bravos comigo. Final de semana, sábado 16 horas, Sergipe e Asa. Sábado 17 horas, Retro e Atlético da Bahia. Sábado 17 horas, Bahia de Feira e Jacuipense. Então esses são os duelos, e no domingo, no domingo 16 horas, Cruzeiro e Falcão. Certo? Esses são os jogos da quarta rodada. Vamos para o grupo cinco, onde Ceilândia, União do Mato Grosso, Anápolis e Brasiliense seguem no G4, e Porá, Operário do Mato Grosso, Interporto de Tocantins e Real Horme de Rondônia, seguem fora. Não teve mudança no G4. Os resultados desse grupo a cinco. Ceilândia a três, Real Horme, KM zeros, Cleiton, Romarinho e Marcelo. União do Mato Grosso jogando em casa, no duelo Mato Grosso com o Operário, fez dois a zero, dois gols do Davidson, gols do União. O Interporto tinha tomado de oito a zero na rodada passada, vocês lembram do Iporá, o presidente mandou o jogador ir embora, falou que ia pedir para a polícia investigar, que tinha alguma coisa estranha, e o Interporto, jogando em casa, agora ganha do Brasiliense, do forte Brasiliense, por um a zero, gol do Luiz Bahia de pênalti. Aí dá para a gente ficar mesmo, o que aconteceu para tomar de oito a zero do Iporá? E aí vai e ganha do Brasiliense. Esquisito, né, gente? Às vezes a gente fica preocupado com algumas coisas esquisitas no futebol, mas vamos lá. E o Anápolis ganhou do Iporá, duelo goiano, Anápolis um a zero, Rafael, os quarenta e nove do segundo tempo, deu a vitória para o Anápolis. Então o Ceilândia é o líder com sete, União do Mato Grosso segundo com sete, Anápolis terceiro com sete e o Brasiliense que perdeu segue no G4 com quatro, com quatro. Mas tem que tomar cuidado porque o Iporá com três, Operário com três, Interporto com três, estão ali na cola e só o Real L. Kermes que perdeu as três está numa situação que parece, parece que não vai incomodar nesse grupo. E nesse grupo, às cinco, final de semana, Ceilândia e Interporto lá em Brasília, sábado 15h30, sábado 16h, Operário com o Anápolis, Domingo 15h30, Iporá e União e 16h do domingo, o Real L. Kermes recebendo o Brasiliense. Do grupo cinco, então vamos para o grupo A6. O grupo A6 que tivemos mudança, uma mudança no G4. Saiu o Atletique, que perdeu ontem, segunda-feira à noite, no duelo mineiro e entrou vitória do Espírito Santo no G4. A portuguesinha 100% continua com o primeiro, o Democrata segundo, que ganhou do Atletique, o Santo André em terceiro e aí entrou o Vitória, saiu o Atletique. Mas também existe um equilíbrio aí e vocês vão ver por quê. Porque nesse grupo A6, os resultados foram o seguinte, Nova Iguaçu que perdeu todas, foi derrotado pelo Santo André lá em Nova Iguaçu por 1x0 o gol do Vitinho. O Real Noroeste no Espírito Santo perdeu o duelo capixaba com o Vitória, 2x0 João Moura e Maicon. A portuguesinha, jogo bom com o Rezende, 3x2 de virada. Igor Bolt fez os dois do Rezende, Marcelo Toscano, Anderson Rosa e Wellington César fizeram os gols da virada da portuguesinha. E ontem à noite, segunda noite, com um gol do Iago, o Democrata ganhou o duelo mineiro com o Atletique, tirou o Atletique do G4, 1x0. Então, Portuguesa 9, Democrata 7, Santo André 7, Vitória 4, o G4. Mas, Atletique 3, Real Noroeste 3, Rezende com 1, e Nova Iguaçu com 0, os dois times cariocas parecem, parecem que não vão incomodar nesse grupo. E nesse grupo, a gente vai ter nesse final de semana, sábado, o duelo carioca, em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e portuguesinha 100%. No Espírito Santo, o Vitória recebendo o Democrata, duelo de G4. Em Santo André, o Santo André recebendo o Rezende, e, no sábado, e também, no sábado, às 16 horas, o Atletique recebendo o Real Noroeste. Vamos ver. Parece que tem um equilíbrio, pelo menos, em seis times, nesse grupo, a seis. Vamos para o grupo a sete, onde nós temos três paulistas. 15 de Piracicaba, que assumiu a liderança, Inter de Libera, que é o segundo colocado, e a Ferroviária, que até agora não venceu. Esquisito o time do Elano, hein? Time bom, mas não consegue engrenar. Tivemos mudança no G4, o 15 de Piracicaba não estava no G4, e agora é líder. E o Maringá saiu do G4. Vamos para os resultados, para vocês terem uma ideia. Cascavel e Maringá, duelo paranaense, 1x1, Gama, Cascavel, Pelezinho para o Maringá. Ferroviária e Inter, duelo paulista, a Ferroviária ganhou por 2x1, Giacomini e Cadu fizeram os gols da Inter, e o Pilar fez o da Ferroviária. O 15 de Piracicaba assumiu a liderança, porque ganhou do Crac por 2x0, dois gols do Anderson Cavallo. E operário do Mato Grosso do Sul, 1, Patrocinense 1, Bruno Dipe, cooperário, Dante para Patrocinense. Esse grupo, a classificação é a seguinte, o 15 assumiu a liderança com 5 pontos, mesmo 5 pontos da Inter de Limeira. Os dois estão ali, mas nos critérios é 15 e Inter. 5 pontos também a Patrocinense. Olha lá de Minas Gerais. Então, 3 times com 5 pontos, equilíbrio. Aí o Crac tem 3, está no G4, porque o Maringá com 3, e o Operário com 3, nos critérios estão fora. Olha que equilíbrio. Aí vem Ferroviária e Cascavel com 2. Ou seja, a uma vitória, o Cascavel, que é o Lanterna, está a uma vitória do líder, 15 de Piracicaba, grupo Promete. Também está muito interessante, esse grupo a 7. Final de semana, sábado, duelo paulista, em Piracicaba, 15 e Ferroviária. Sábado, 18 horas, o Patrocinense, lá em Minas Gerais, recebendo o Cascavel. Sábado, 18 horas, lá em Goiânia, o craque recebendo a Inter de Limeira, craque de Catalão. E às 19 horas do sábado, o Maringá recebeu no Operário. Então, Promete esse grupo a 7, que está interessante. E finalizando o grupo 8, não tivemos mudança no G8. Camboriú, São Joséense do Paraná, Ercílio Luz de Santa Catarina e Caxias do Rio Grande do Sul continuam ali nas quatro posições. Mais próximos também, Concórdia, Brasil, Aimoré e Novo Hamburgo. Promete esse grupo também. Os resultados, o São Joséense, empatou 0x0 com o Ercílio Luz, lá no Paraná. O Camboriú, no duelo catarinense, fez 1x0 com o Adailson e manteve o seu 100%. No duelo gaúcho, Aimoré e Caxias 0x0 e no outro duelo gaúcho, também 0x0 Novo Hamburgo e Brasil. Então, Camboriú, 9x100%, São Joséense 5, Ercílio Luz 5 e Caxias 4, o G4. Continuam os mesmos. Mais próximos, o Concórdia com 3, o Brasil com 2, o Aimoré com 2, só o Novo Hamburgo, que só fez um pontinho. E aí, a gente finaliza, então, esse grupo, que no final de semana você vai ter o duelo gaúcho em Caxias do Sul, Caxias e Brasil, sábado, 15h. Sábado, 15h, também, o duelo catarinense, Ercílio Luz e Camboriú. No domingo, 15h, o Concórdia recebeu o São Joséense e domingo, 16h, o duelo gaúcho, Aimoré recebeu o Novo Hamburgo. Artilheiro da competição, segue o Estone, ou Ristone, porque é H-I-S-T-O-N-E do Souza. Não fez gols nessa rodada, perdeu o Souza de 1x0 no duelo paraibano com o Nacional, mas ele segue com 4 gols. Com 3 gols, tem o Gilvão da Campinense, o Danilo do São Joséense e o José Ilson do Calcaia, lá do Ceará. É isso, por enquanto, da série, a série D do Campeonato Brasileiro, e claro, final de semana que vem vai ter jogo na segunda-feira, então, na próxima terça, estou fazendo terça dia 23, na próxima terça dia 30, eu venho com um novo boletim da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da série D. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!